Música Oferecimento, gestor sistemas inteligentes, inteligentes de verdade. Um dos investimentos do SESCOM Santa Catarina para 2012 é o projeto Antenas, que visa levar qualidade na transmissão dos seminários online aos profissionais da contabilidade e de assessoramento. O projeto já funciona em Joinville, cidade-sede do SESCOM Santa Catarina, e até o final de abril será instalado como projeto piloto nas regionais de Caçador, Curitibanos, Rio do Sul e Tubarão. Os diretores das regionais que vão receber o benefício contam o que isso significa para os profissionais da região. O SESCOM tem investido na nossa região e a gente foi agraciado com esse projeto piloto. O Caçador, a sede do SESCOM lá, está uma verdadeira reforma. Nós estamos fazendo uma sala totalmente especial e já trabalhando com as bases para criar expectativa. Então a gente imagina que, se não, vamos já estar no final de março, mas durante o mês de abril a gente vai conseguir fazer o lançamento disso. E vai ser um impulso muito grande. Veja que treinamentos na forma proposta é a forma mais fácil que nós temos de atrair o associado. Então essa nova sistemática vai ajudar muito a nossa região e principalmente os contadores da região de Caçador. Na verdade é uma conquista muito grande porque no último ano, em 2011, nós realizamos muito poucos cursos lá porque Curitibanos hoje é a menor base sindical. E aí o que acontece? No atual sistema que nós temos hoje, do sistema de treinamento, educação continuada, fica caro, oneroso para o sindiconte, mesmo considerando ainda que é um valor baixo que se paga hoje para o palestrante. Então a antena vai possibilitar que, não importando o número de contabilistas, nós vamos poder realizar o evento lá de padrão a nível nacional, já que é uma parceria do Sescom com a Unifenacom. Então, com certeza, olha, estamos ansiosos aí pela instalação da antena que deve acontecer até final de abril agora. Projeto muito interessante para a região de Rio do Sul, porque, veja bem, a gente não precisa mais ficar se deslocando para vários lugares, para poder fazer treinamento e as pessoas podem estar reunidas num ambiente só, recebendo informação e ao mesmo tempo já discutindo, interagindo com o palestrante. E palestrantes de bom nível, assim, que acreditamos que os palestrantes que vão fornecer essas informações para nós, eles vão ter um nível, não digo melhor dos que estão vindo hoje, mas, assim, de uma maneira diferenciada, que a gente possa ter contato com pessoas de outras localidades e que possam trazer outras experiências. Bom, é uma forma com que os associados do Sescom, o próprio Sindiconte também, Tubarão, tenham um acesso, assim, melhor na qualidade de cursos, né? Principalmente em relação aos professores, que a gente consegue ter uma qualidade melhor no instrutor, trazendo palestrantes a nível de Brasil, a nível de Estado, com uma ótima qualidade, né? E que, com certeza, vai trazer um êxito muito positivo para a classe contábil. Quando eu falo de projeto de antenas, é oferecer aos contadores, aos empresários da comunidade de Santa Catarina e os seus colaboradores, cursos via antena, via sinal de satélite, via sinal de televisão, e podendo ser assistido em até 41 regiões, 41 cidades do Estado de Santa Catarina, são cursos ao vivo, né? Com interação, e isso evita uma logística muito grande, que são os cursos presenciais, que o professor tem que viajar a 25 ou 28 cidades em cada curso, e que ele vai fazer isso num único dia, para todas essas regiões. Com interação, é um curso ao vivo e semipresencial, que tu vai estar reunido numa sala e vai poder estar participando junto com o professor, e ele devolvendo as respostas, então, no ar e, como eu falei, ao vivo. Então, em cinco regiões do Sescom, vão estar recebendo esse projeto piloto, que é Joinville, que já está em funcionamento, né? E mais caçador, curitibanos, Rio do Sul e Tubarão. É verdade. Então, nós vamos ter antena em cinco locais para fazer o teste, para fazer o experimental, mas, na verdade, já está funcionando Joinville, Blumenau e Florianópolis, né? Então, o Estado vai ficar com sete cidades prontas para receber o sinal, prontas para fazer os cursos, em regime ainda de experimento, em regime de teste. Mas, em seguida, eu tenho certeza que vai dar certo. Existe uma dificuldade, que é um aculturamento, é uma cultura, né? A pessoa não é acostumada a ir num curso, a participar de um curso, onde não tem o professor ao vivo. Então, talvez isso tenha resistência. Mas a gente vai trabalhar isso para conseguir, vamos dizer assim, desvincular essa questão e buscar a participação de todos. Oferecimento Gestor Sistemas Inteligentes Inteligentes de Verdade